Mas que porra tá acontecendo aqui? Mas e por que cê veio aqui, sua idiota? Eu já antecipei todos os seus passos Livrei de todas as armas E agora eu vou te matar Mas que droga Você sabe por que meu irmão mais velho que foi escolhido? Porque você é um lixo que não lhe que mata os próprios filhos Não, você entendeu errado Eu não me tornei o líder Porque você é um fracasso Irmã, durona, como sempre Eu sabia que isso ia acontecer um dia Mas que droga, eu não queria fazer isso Mas marque, irmã, é uma despedida Mas do que você tá falando Você entendeu isso há anos Eu vou levar comigo toda a energia Porque se eu tivesse vivo isso estaria te afundando Mas por favor, destrói tudo Sim, eu vou destruir Eu vou matar todos aqueles que fazem parte disso Se ainda não morreu, eu que vou te matar O primeiro vai ser você, velho, maldito Sai, mas a tua chance é zero Contra a minha sua morte chegou E eu sei o que eu devo fazer E afinal, poder se mal Refressão, silêncio E eu vou mostrar Não dizerem quem eu sou Se ainda não é mais suada Cada arma acabou Porque a sua chance é zero E não é capaz Não me chame e dizerem Porque eles não existem mais Então vem, começa todo de uma vez Mas sem estresse Vai começar o combate Que o massacre começa Eu não vou ter pena Desse clãzinho de merda imundo Eu prometi que ia destruir Então eu vou destruir tudo 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6 Mas tanto faz O quadrão mais forte do clã Pena que não existem mais Eu não riria se fosse você diante dos seus olhos Vi o clã morrer E não ia voar ser o próximo Para de se achar, você não é o doge E nessa luta aqui Saiba o mais forte sou eu E eu vou te matar Mas que você irá morrer hoje Tira no índio, você que não entendeu Então vem, me dá um abraço A técnica tá ativada Eu sabia, eu sabia que era uma fé Peraí, não entendi Eu só faço, atende isso aí Porque cumprindo a cara é difícil E repetir Qual é a diferença entre todos e eu? Será que somos tão parecidos na verdade? Eu aprendi Nessa luta de sumô E eu podia sentir Essa liberdade Você como mano, uma missão é tudo igual Mas saiba que eu não vou me atentar Esses detalhes Se fosse aquele homem Ele enxicaria lá em cima Jogaria a castanha E defomiria a ferocidade Não é o bastante Se fosse o doge O que ele faria? Não é o bastante Só eu posso ver O que ele tem Então na roda Eu vou te ver No ar Existe tudo em todo lugar E esses aspectos Não preciso agarrar Cada mundo, cada soco E ative sua situação Você nunca vai conseguir Ganhar de mim sozinho Se sua situação faz efeito em mim É claro que não Pois eu não posso ser preso em nenhum domínio Saiba que a sua chance é zero Contra a minha sua morte chegou E eu sei o que eu devo fazer E afinal Contra esse mal Repressão Silêncio Mudar É intenso É desabastuada Cada arma acabou Porque a sua chance é zero E não é culpa Não me chame de zenir Saiba que a sua chance é zero Contra a minha sua morte chegou E eu sei o que eu devo fazer E afinal Contra esse mal Expensão São, são Silêncio Vou mostrar Sem ninguém eu sou E a sua chance é zero Cada arma acabou Porque a sua chance é zero E não é culpa Não me chame de zenir Porque eles não existem mais Pass once Contra a minha sua impossível E não é culpa E não é culpa Não me chame de zenir Porque a sua chance é muito Aí